Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isto e nada mais. Ai, que bem disso me lembro. Era no frio dezembro e o fogo morrendo negro, os dias sombras desiguais. Como eu queria, madrugada toda a noite, aos livros dada para esquecer em vão a amada, hoje entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos, terrores, nunca antes tais. Mas a mim mesmo, infundindo força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo entrada em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isto e nada mais. E mais forte, num instante já, nem tardo, hesitante, senhor, eu disse, ô senhora, de certo, me desculpais, mas eu ia adormecendo quando viestes batendo, tão levemente, batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi. E abri largos, franqueando os meus umbrais. Noite, noite e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido, receando, dúbio e tais sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu disse o nome dela, e o eco diz os meus ais. Isto só e nada mais. Para dentro, então, vou vendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bolha é na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Abri, então, a vidraça, e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas, com ar sereno e lento, pousou sobre os meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado, ó velho corvo, emigrado lá das trevas infernais. Diz-me, qual o teu nome lá nas trevas infernais? Disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivesse palavras tais, mas deve ser concedido que ninguém terá agido que uma ave tenha tido pousada nos seus umbrais, ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais, com nome nunca mais. Mas o corvo, sobre o busto, nada mais dissera ao gusto que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ares. Nem mais voz, nem movimento fez. E eu, em meu pensamento perdido, murmurei lento. Amigos, sonhos, mortais todos, todos já se foram. Amanhã também te vais, e disse o corvo, nunca mais. A alma súbito movida por frase tão bem cabida. Por certo, disse eu, são estas suas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono que a desgraça e o abandono seguiram até que o entorno da alma se quebrou em ares e o bordão de desesperança de seu canto cheio de ares era este nunca mais. Mas, fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me de fronte dela. No alvo busto e meus umbrais, e enterrado na cadeira, pensei de muita maneira que quereria estar a goreira dos maus tempos ancestrais. Esta ave negra e algoreira dos meus tempos ancestrais com aquele nunca mais. Comigo, isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo a ave que na minha alma cravava os olhos fatais, isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando no veludo onde a luz punha vagas e sombras desiguais, naquele veludo onde ela, entre sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Fez-se então o ar mais denso, como cheio do incenso que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Maldito, a mim disse, deu-te Deus, por anjos concedeu-te o esquecimento, valeu-te, toma-o, esquece com teus ais, o nome da que não esqueces e que faz esses teus ais, disse o corvo nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, o demônio, a ave preta, fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, a este luto e este degredo e esta noite e este segredo a esta casa de ânsia e medo, diz a esta alma quem a traz, se há um bálsamo longínquo para esta alma quem a traz, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, pelo Deus, ande quem ambos somos fracos e mortais, diz a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida, haverá essa hoje perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, disse o corvo, nunca mais. Esse grito nos aparte, ave o diabo, eu disse, parte, torna a noite a tempestade, torna as trevas infernais, não deixes pena que te ateste a mentira que disseste, minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais, tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais, disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinda, está ainda, está ainda no alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha dor de um demônio que sonha e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, mais e mais. É a minha alma, essa sombra que no chão há de mais e mais. Libertar-se-á nunca mais.